Bom dia, meus amores, tudo bem? Desculpa a voz O ser humano aqui estava com calor, tomou coca Ficou desse jeito Mas eu creio que durante o dia, decorrer do dia, vai melhorar Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro Eu resolvi ligar a câmera e fazer um vlog realzão pra vocês Porque geralmente a gente faz vlog de faxina, faz um cômodo só E acaba não mostrando a realidade dos fatos E a realidade da segunda era bem feia, bem árdua aqui em casa Então eu vim compartilhar com vocês a realzão, o vlogão real mesmo De como é a segunda-feira aqui em casa O negócio tá feio, o final de semana foi bem corrido Porque essa semana tá muito cheia pra gente Sexta-feira a gente é padrinho de casamento E a Karina ainda é a da minha Sábado a gente tem compromisso na igreja durante o dia Domingo é a festinha da Karina, então eu tenho que preparar tudo essa semana Então eu tô super corrida Então eu vim compartilhar com vocês como que é uma segunda-feira aqui em casa O caos, então assim, se preparem Porque vocês vão ter cenas fortes nesse vídeo Porque a coisa tá muito feia por aqui Então eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como que tá Alguém ali já acordou com uma cara bem... Fala bom dia Bom dia Oi Oi Tô feia Tô feia Ai é complicado né Mas eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui É realzão mesmo Então se você não quer ver cenas fortes Não quer ver a bagunça Continue assistindo esse vídeo Bom gente Eu vou começar aqui pela penteadeira Tá vendo ó Então assim ó Tem muita bagunça aqui em cima Tem bilhete único Tem o bonequinho da árvore de Natal Que a Mel tirou do lugar Tem esse suplaz que eu ganhei da minha amiga Que eu preciso mostrar pra vocês Tem celular, tem olhinho de cabelo Lencinho, prancha Ai tem roupa aqui no banquinho Tem chinelo ali espalhado Que eu tô descalça Aqui tem Esse bando de sacola É tudo coisas que eu preciso gravar pra vocês De comprinhas da 25 de março Então eu vou meio que juntando as comprinhas pra gravar Mas tem muita coisa linda ali dentro Se vocês querem ver o que tem dentro dessa sacola Deixa aqui nos comentários Porque ai eu vou me animar E já vou gravar logo pra vocês Aqui tem o vestido da Karina Que eu já peguei Ele não deveria estar aí Mas ainda vou ter que dar uma repassadinha nele Então ele tá ali em cima das comprinhas Ali tem fio Tem bolsa ali Jogada Ai tem a minha cama aqui Que eu preciso ainda arrumar Tem pijama Tem roupa do marido Que olha, tá dobrada Nossa, parabéns pra ele hein Ó gente Deixa um parabéns aí nos comentários pra ele Porque ele deixou dobradinha a roupa dele Isso nunca acontece E eu não falei que eu ia gravar vlog Então não foi proposital Tem chinelo dele ali Sacolinha do mercado Certamente vou pra cá Aqui gente Tá o caos Tá vendo isso aqui? Era a roupa que tava em cima da cama do Caio Esse ali é o Caio Que acabou de acordar com a maior preguiça da vida Fala bom dia Bom dia Nossa, que coisa feia A bebê voltou a deitar Então o quarto deles Eu vou mostrar Só pra vocês passarem vergonha Tá? Ó Tem paninho ali Eu vi que é tudo da Karina Ah, tudo da Karina Sei Ali não tem jeito, né gente? Vocês sabem que todo vídeo Apesar que tá arrumadinho Só tá a gaveta aberta Não tá tão bagunçado, né? Ali uma boneca Cabeça de boneca Que ela ganhou da avó dela ontem Que ela está amando Aí vamos aqui Corredor Tá mais ou menos Aqui não tem como bagunçar não Tá arrumadinho A minha mesa de trabalho Ela tá assim Exatamente assim Então tem catavento da festa Tem essas tigelinhas Que eu gravei vídeos de comprinhas pra vocês Tem paninho ali Tem calculadora Tem os negocinhos aqui da Playboy Que eu preciso gravar um vídeo Aí tem bolsa Que eu fui pra igreja ontem Tem tablet Tem arquinho da Karina Que ela foi pra igreja ontem A gente chegou muito tarde da igreja ontem Então acabou meio que ficando as coisas Pelo caminho Aí aqui tem O sofá desse jeito Que eu odeio Gente, eu fui dormir ontem Eu juro que eu deixei esse sofá arrumado E olha só Sei lá o que acontece Isso é meu marido de manhã Antes de trabalhar Aqui tem as comprinhas Do aniversário da Karina E as coisinhas de Natal Que eu já fiz vídeo Então eu preciso organizar Como minha casa é pequena Meio que fica assim Tipo Eu vou Eu vou ajeitando as coisas Até eu achar um lugar definitivo Mas como é as coisas do aniversário dela Que eu vou mexer essa semana Então eu deixei aí mesmo Na sacola arrumadinha Tem importância Aí tá a árvore ali O rack até que tá arrumadinho Só que ele controle ali fora do lugar Aqui tem copo do Caio Tem a minha sandália ali Onde que eu fui pra igreja Sim, gente Ela tá ali Coisa feia, né Aí aqui tem assistante Que eu preciso levar pra casa Minha mãe Porque Por conta da árvore Algumas coisas eu realoco Pra lá Depois a gente destroca Fica tudo certo Agora virando Vamos aqui pro banheiro Bom, aqui até que não tá tão bagunçado Tá mais as plantinhas que eu comprei ontem Que eu mostrei até no meu Instagram Se você não me segue Eu vou deixar aqui embaixo os dois Instagrams Pra vocês conhecerem Tá aqui as minhas suculentas E os meus cactos Que eu preciso ver Preciso replantar Enfim Ali tá bonitinho Ontem eu dei uma ajeitada no banheiro e na cozinha Então não tá tão horrendo Quer dizer, né Eu fiz isso antes do almoço Então vocês imaginam, né Então se preparem Cenas fortes Aqui também tá os pratos que eu gravei o vídeo Eu preciso guardar Agora isso aqui, gente Tá terrível, olha Eu fiz arroz ontem Fiz um arroz diferente Que eu até preciso gravar pra vocês E ele transbordou aqui no fogão Ficou uma bagaceira Olha Tem arroz ali também Aí aqui tem a minha panela Que eu preciso gravar pra vocês Chegou, gente Sexta-feira Aí é tão bom, né Quando a gente coloca um desejo no coração E Deus vai lá e proporciona Uma forma da gente realizar Isso é muito bom Isso é muito importante Também aqui tá uns pratinhos, ó Que eu achei o joguinho Eu tinha o prato grande de bolo E eu achei pra comprar numa lojinha de um real Os pratinhos pequenininhos E pra finalizar aqui a zona Tá a pia com a louça da janta Ali tem sabão que eu deixei roupa batendo ontem E é isso, gente Essa é minha zona de hoje, da segunda-feira Então, assim, eu não vou fazer faxina, tá? Deixa eu virar pra mim Pera Voltei Ui, tô aqui Eu não vou fazer faxina Porque não dá pra fazer faxina hoje mesmo Porque eu fiz faxina semana passada Eu peguei cada dia um cômodo Então a casa nova não tá suja Ela está desorganizada Com exceção da cozinha, né? Que o fogão, preciso dar uma limpada boa aqui em cima Mas eu vou trazer vocês comigo Vou mostrar isso E eu vou mostrar mais ou menos resumidamente, tá, gente? Pra não ficar um vlog muito longo Mesmo porque eu também não vou conseguir mostrar tudo do dia Eu vou mostrar, assim, algumas partes De como funciona uma segunda-feira aqui em casa Eu já ainda preciso colocar vídeo no canal Eu preciso até fazer uma mudança Porque eu posto vídeo de segunda e quinta Mas tá muito difícil pra mim Postar vídeo de segunda Porque segunda-feira geralmente é o pior dia É o dia que tem mais coisas pra fazer aqui É o dia que a casa tá mais desorganizada É o dia que eu preciso fazer mais coisas aqui Então eu preciso ver com vocês Se eu conseguiria mudar esse dia pra terça-feira Se fica legal pra vocês também Se tudo bem Então deixa aqui nos comentários a sugestão de vocês Se eu poderia, né, no caso Se fica legal pra vocês deixar na terça e na quinta Vídeo novo, tá? Enquanto isso Porque eu queria também Queria, assim, tentar Colocar três vídeos por semana Eu não sei se eu consigo Então acho que dois pra mim já tá ali No meu limite do esforço, né? Juntando com tudo Com a casa, com a loja, com as crianças, com tudo Então eu já tô tentando o máximo Deixar dois vídeos por semana Então eu tô querendo mudar pra terça e quinta Então eu vou deixar a opinião de vocês aí Que eu vou gostar bastante Então eu vou ajeitar as crianças Vou acordar eles ali Vou mandar escovar dentes As coisas assim, dar café E daqui a pouco eu volto falar com vocês, tá bom? Beijos Fiquem aí comigo, tá bom? Bom, gente, voltei As crianças já tomaram café Foi tudo muito, né? Muito corrido Mas tranquilo Já tão tudo ali Apostos Cada um fazendo as suas coisas E agora eu vou começar a organização Aqui de casa Eu vou começar aqui pelo quarto E eu vou trazer vocês junto comigo Porque, ó A coisa tá feia Vamos lá? A coisa tá feia Let's get away Today's your day Don't be afraid to get crazy You'll see Anything you wanna see You can be Anything you wanna be Waiting for the weekend Ai, gente Parei tudo pra compartilhar uma coisa com vocês Olha o que acabou de acontecer Acabei de quebrar minha unha E quebrou bem no Deu um sanguinho aqui, ó Vocês acreditam? Bem na semana que eu vou ser madrinha Eu faço o favor de quebrar minha unha Bem Ai, eu fiquei tão triste Vou ver se eu colo agora Uma unha postiça, né? Nunca usei unha postiça Tem uma das Umas da First Kiss Que eu ganhei na Tem umas da Kiss New York Que eu ganhei na Beauty Fair Eu vou usar ela Ai, tá doendo Mas amém, né? Porque se a gente fosse estressar Por algo que não dá pra resolver Então, vamos continuar Na organização aqui Que eu ganho muito mais, né? Já finalizei aqui o quarto Tá tudo organizado Só ficou aqui as baguncinhas, né? Deixa eu mostrar pra vocês Essas sacolas continuam aqui Porque eu ainda preciso gravar Esse edredom maravilhoso Dá bom gosto Que eu preciso mostrar pra vocês A almofada de recebidos Muito lindo Olha, gente Ele é de unicórnio Maravilhosa Ai, eu deixei ali em cima O vestido da Karina, né? Pra ficar esticadinho E já organizei tudo Como eu fiz faxina semana passada Então, tá assim Tá um pouquinho de pó Então, eu dei só uma tiradinha de pó Mas tá tudo ok Já organizei Agora eu vou pro quarto das crianças E vou levar vocês comigo Vamos lá Pra ficar esticadinho E aí Quando a lote de recebidos Come true Eu não me importe o que eu faço As long as eu estou com você Waiting for the weekend Waiting for the weekend Waiting to be with you So we can party like it's never gonna end Música 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 Amores, agora eu já terminei os quartos De organizar Já almocei pra vocês No final faço um tour aí De tudo organizado Fiquem tranquilas Agora eu vou dar almoço Para as crianças Hoje eles não vão pra escola Porque já tá naquela semaninha ali De terminar as aulas e tal Então hoje eles pediram Pra ficar em casa E eu vou deixar eles comigo Então nós vamos almoçar Eu não vou almoçar pra vocês Porque também a gente vai comer O resto de ontem Do domingo Que é natural isso No almoço da segunda E aí eu volto falar com vocês Porque depois do almoço A minha da vez aqui É a sala E aí eu volto falar com vocês Tá bom? Beijo, beijo Até daqui a pouco Voltei Agora já são Acho que 13 horas E alguma coisinha Não sei nem que horas são Direito Mas já almoçamos Já dei aquela né Aquela assim Descansadinha básica Pra comida Baixar E agora eu vou cuidar Aqui na sala Tá bastante crítico Assim Principalmente ali embaixo Da árvore Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu pegar aqui De pertinho Eu não sei se dá pra ver Ali embaixo da árvore Tá vendo ali? Cai bastante neve Aqui da árvore Porque ela é nevadinha Assim Então suja muito Toda hora tem que ficar Passando o aspirador Aqui E aqui na parte do rack Também pegar bastante pó Porque aí vai cair Na nevezinha Vai fazendo um pozinho ali E minha árvore Já tá toda desgranhada Toda desmontando Porque a dona Mel Já publiquei até lá no Instagram Um videozinho Da dona mocinha Agora aprendeu a subir Ela vai subindo Na árvore Tudinha E vai rolando Vai até lá em cima E aí quando eu chegar Ela em cima Ela para Pra vocês verem Até a estrela Tá caindo Tá tudo caindo Porque ela não para E aí eu vou arrumar Vou cuidar nesse sofá aqui Ó Por falar nela Tá desmaecida Aqui ó Olha Preguiça Ô preguiça Hum Preguiça Mamãe preguiça Ei Ô preguiçinha Mas menina Preguiça Que é graça não Gente Pior que eu vou ter que tirar ela dali Que eu vou arrumar esse sofá O quadrinho Eu preciso repor Ali que caiu Tá vendo Ó Descolou o quadrinho dali Que eu colo sempre com cola quente Porque eu procuro não furar Porque como eu mudo muito A decoração daqui Então se você ficar furando Aí daqui a pouco Tá cheio de buraco A sala né Então eu vou arrumar aqui Vou guardar essas coisinhas ali Tem caderninho da Karina Já o aspirador já tá aqui Pra eu poder Passar o aspirador aqui no tapete Tô fazendo bagunça aqui E é isso Tá Não tá sujo Porque fiz faxina Mas tá bem poeiradinho Mais por conta também da árvore Que ela solta né A sujeirinha Mas eu vou cuidar aqui na sala E vocês vão acompanhando Vem comigo Tchau 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 Eu finalmente terminei de organizar aqui a sala Tá Vou mostrar mais ou menos pra vocês como ficou Eu só passei pano Eu tirei Passei o aspirador Passei um paninho pra tirar o pó Tirei o pó de algumas coisinhas E o que eu pude mostrar Eu mostrei pra vocês Porque também a bateria da minha câmera tá acabando Então eu tô acelerando Pra poder fechar o dia aí junto com vocês Então eu só vou mostrar como ficou mais ou menos Pra vocês terem uma noção de como ficou Bom, ficou assim, ó Só preciso tirar aquela bicicleta dali Porque ali não é lugar dela Aí arrumei o sofá As sacolas voltaram pra ali depois que eu limpei, né? Porque eu vou mexer nisso amanhã Provavelmente Aí aqui limpei o chão lá Debaixo da árvore, tirei toda a nevezinha Que tava lá Aí limpei aqui o rack Sim, eu estou assistindo a sexta temporada de Little Liars É um nome difícil E eu, depois que o Netflix liberou Aí eu já corri pra assistir Porque eu tinha assistido Legendado Mas eu não sou muito fã não Agora eu tô assistindo dublada Ali é só um pisca-pisca Que eu preciso ver onde eu vou colocar ele Que eu comprei, maravilhoso A minha mesa de trabalho já está organizada Então já organizei tudo aqui Preciso pôr umas prateleiras ali Tô pensando em alguma coisa Eu particularmente não gosto dessa mesa de trabalho Aqui na sala Eu acho que ela atrapalha bastante Porque minha sala é pequena Então ainda tem mais uma mesa de trabalho No ambiente pra mim Eu não acho legal Mas eu não tenho muita opção Eu pensei em eliminar essa sacada daqui E fazer um escritório Mas a luminosidade que essa sacada traz pra nossa casa E o ar, tá vendo ali? O arzinho batendo Tá aberto só uma fechinha assim Bem pequenininha Então eu fiquei com dó De eliminar a sacada Por conta disso Olha o vento que bate Então eu tenho que aturar essa mesa aqui Até eu ter um plano B Que também não vai ser tão já Então eu limpei tudo Limpei a mesa Quem não sabe Eu tenho só duas cadeiras por enquanto Tô esperando uma nova importação Pra poder pegar as outras duas cadeiras Quem não sabe da história Assiste os vlogs antigos aí Que tem, né? Que eu comprei Essas remesas da China Então eu tenho que esperar agora Chegar as outras duas cadeiras Pra completar quatro cadeiras do meu jogo Então eu organizei ali Tá tudo bonitinho E agora eu tô indo Vou organizar o banheiro Que eu já tinha limpado ontem Só vou dar uma organizada Não sei nem se eu vou mostrar pra vocês Porque a minha bateria realmente tá no osso Eu vou mostrar acho que depois Que eu terminar de organizar Ali tá a caixa da minha panela ainda Porque como eu não testei ela ainda Eu não joguei a caixa fora E depois eu vou pra cozinha E pra cozinha eu já mostro um pouquinho mais pra vocês Tá bom? Então, bora pro banheiro E depois eu vou mostrar pra vocês Tchau. 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 Preciso tirar o lixo do banheiro. Tá aqui ainda o meu aspirador. E é isso. Deixa eu voltar e falar com vocês. Deixa eu sair do banheiro, né? Porque ninguém merece. Deixa eu pegar aqui um... Pelo menos um... Um cenário, né? Então é isso, gente. Esse foi o meu papinha na casa de segunda-feira. Como a real da minha casa. Na realidade, eu queria continuar gravando esse vídeo, assim, até o final. Mas agora são... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. São duas e cinquenta e nove, três horas O que eu vou fazer? Vou tomar um banho com a minha bebê Vou chamar ela ali pra tomar um banho Porque ela tá brincando ali fora com os brinquedos dela E aí até umas cinco horas Eu vou ver se eu já edito esse vlog Pra ele já ir ao ar amanhã Porque o canal eu decidi, né? Depois que eu falei com vocês no início do vídeo Eu decidi fazer uma nova programação do canal Até pra facilitar pra mim Então os vídeos serão de terça e sexta Às dezoito horas, tá? Porque assim, pra facilitar Tava muito corrido de segunda Às vezes eu não tinha vídeo já gravado Então eu tinha que correr Então pra mim tava difícil Então eu prefiro fazer as coisas com mais calma Com mais qualidade Do que fazer correndo só pra dizer que tem conteúdo, né? Então todas as terças e sextas Às dezoito horas tem vídeo no canal Esperando por vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse dia aí comigo Se vocês quiserem eu posso fazer também uma rotina da noite Como funciona, fazer jantos Pra as crianças chegarem da escola e tal Embora estejam chegando as férias Mas aí dá pra fazer uma rotina legal aqui Da nossa meio que rotina da noite, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores Deixe seu like aí no vídeo Eu vou ficar muito feliz Se inscrevam, ativem as notificações lá no sininho Pra que vocês não percam mais nenhum vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau